E aí Maringá, representando aí de Maringá viemos pelo Santos Vivemos, irmão. 10 horas de viagem, mano. É Londrina aqui, ó, do interior do Paraná pra ver o Santos, pô. 10 horas de viagem. De quê? Nós de Londrina, Paraná, é nóis. Santos, 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 É nomeado, campeão,ゴelen, gloria, o sul, golpe, negro, caia, nu. Campeão amor de sonho do destinado. Amém. 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 Ela viajou de Maceió. De bicicleta a passagem. É o mesmo pacuí, né, mano? Aqui é essa aqui da moto. A gente saiu de lá sem camisa. Amém. Óh, óh, óh. Óh, óh. Óh, 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 óh. Óh, óh. 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 O que é isso? É o poderê, é o poderê, Vitor, 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 do PCNP, do PCNP, do salão, do salão, do salão, seca, 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 tinha dor, tinha dor, tinha dor, Pufuera, tion, puera, tion, puera, tion, puera, tion. É Lucas Lima, é Lucas Lima, é Lucas Lima, é Lucas Lima, puero, 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 meninos da vida, setista, empuje, v Ontario, não parto acima, capache, Música 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 Música